Fala galera, beleza? Esse é um corte da nossa live que ocorre todas as quintas-feiras às 20h. Mas se você quiser receber mais conteúdo sobre nutrição, suplementação e metabolismo, é só entrar no nosso grupo de estudos do Telegram, que é totalmente gratuito. Vou deixar no primeiro link da descrição. É isso que a gente quer, né mano? Sou o Lionel Brandão perguntando sobre tomar Coca Zero uma vez por dia. É ruim? Isso é uma poêmica enorme, né? Tem vídeo aí desses caras que são populares aí na internet falando que Coca-Cola é suco de laranja, é a pior coisa que você poderia colocar na sua alimentação. Já a Coca-Cola, ela é ótima. A Coca-Cola Zero é muito bacana. Pessoal, vamos lá. A Coca-Cola Zero, de fato, ela não tem nada de caloria. Se a gente for adotar uma conduta simplista e bastante efetiva de que se você quer emagrecer, você tem que consumir menos calorias, a Coca-Cola Zero, ela faz algum sentido de você incorporar aí na sua alimentação. Contudo, porém, entretanto, assim como a Coca-Cola Zero, ela não tem nenhuma caloria, ela também não vai ter nutrientes. Então, ela não é, assim, interessante de ficar colocando na sua alimentação. Quando que eu colocaria uma Coca-Cola Zero? Pô, eu quero consumir Coca-Cola, estou com vontade de tomar Coca. Estou com vontade, eu gosto de Coca. Ao invés de ser a Coca-Cola normal, opte pela Zero. Você só está atenuando aos danos. Eu quero consumir o doce, estou com vontade de um doce na boca. Estou com vontade de doce, cara. Um doce, um doce. Coca-Cola Zero. Aí sim você pode utilizar. Mas não que, cara, eu vou tomar Coca-Cola Zero porque ela vai enganar o meu corpo e eu consigo pular uma refeição e isso vai me fazer emagrecer. Vai te fazer emagrecer até certo ponto. Vai te fazer emagrecer até uma certa qualidade. Vale muito mais a pena você tomar, por exemplo, o suco de laranja, que você tem alguns nutrientes. Obviamente você tem vitamina C. Isso vai beneficiar o seu organismo. Então, essa é a minha opinião sobre Coca-Cola Zero. Ela serve só para atenuar os danos. Quer tomar uma Coca-Cola normal? Ao invés da normal, opta pela Zero. Por isso, eu vou contar de um doce agora. Pode ser a Coca-Cola Zero? Pode ser, mas não deixe de fazer as suas refeições porque você está tomando Coca-Cola Zero. Não deixe de tomar um suco de laranja porque você está tomando a Coca-Cola Zero. Os caras falam aí que no suco de laranja... Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora para vocês. A gente está falando sobre Coca-Cola Zero, eu vou fazer agora para vocês. Vai lá no canal Comi Nutrição, eu vou abrir o meu software de cálculo de calorias e a gente vai ver quanto tem de caloria num suco de laranja. Vai lá, eu vou mostrar agora na tela do computador para vocês. Eu não sei porque eu invento essas coisas, mas eu vou fazer. Deixa eu só abrir aqui o software escondido para ninguém ver meus pacientes, os dados dos meus pacientes. Mas eu vou abrir aqui, eu tenho um usuário que sou eu, meu próprio paciente. E a gente vai ver quantas calorias tem no suco de laranja. Agora ao vivo, hein? Ao vivo e a cores. Você que está aí pelo Instagram, você não vai conseguir ver. Eu convido você aí no canal Comi Nutrição lá no YouTube. Cola lá que você vai conseguir ver. Deixa eu abrir aqui o software. Eu estou olhando para o lado porque eu estou aqui com dois monitores, tá pessoal? Então, ó... Você que está aí no YouTube, fala para mim se vocês conseguem ver a tela do meu computador. Estão conseguindo ver a tela do meu computador? Você que está aí no YouTube. Fala para mim se vocês conseguem ver a tela do meu computador. Vamos ver aqui, ó... Quantas calorias tem no suco de laranja. Esse é meu software para eu calcular a dieta dos meus pacientes. Vamos ver quantas calorias tem no suco de laranja. Vamos ver. Aqui é segundo o IBGE. Eu gosto da Sônia Tucunduva. Eu gosto da tabela Taco. Que são algumas tabelas que a gente usa para saber as calorias. Aqui, ó... Tucunduva. Sem açúcar. Suco de laranja sem açúcar. Vamos pôr aqui, ó... Um copo médio de 200 ml. Ver nutrientes. Olha só. Um suco de laranja de 200 ml. Ele tem 90 kcal. Cara, ele tem 90 kcal. Não é nada. Não é nada. Não é absolutamente nada 90 kcal. Vocês estão vendo aí na tela. Um suco de laranja de 200 ml. Ele tem, ó... Aqui embaixo. Vocês estão vendo, ó... Ácido ascórbico. Que é a tal da vitamina C. Um suco de laranja de 200 ml. Tem 100 mg de vitamina C. Um homem adulto precisa consumir 90 mg de vitamina C. Ou seja, com um copo de suco de laranja com 90 kcal. Você bate as suas necessidades nutricionais de vitamina C por dia. Você consegue bater com o suco de laranja. Olha só. Então é um absurdo isso que se fala. Então assim... A Coca Zero, ela pode ser utilizada... Vou até voltar aqui eu pra vocês. Vou me projetar na tela. Não se assuste. Que depois esses vídeos aqui, eles viram cortes. Eu vou projetar aqui no cantinho, ó. Eu não sei como que eu faço pra transpor isso. Agora sim. Vou fazer o contrário aqui. Peraí, eu sou meio confuso. Vocês perceberam? Perceberam, né? Então olha só. Vamos lá. Vamos lá que isso aqui vai dar um corte muito bom pro YouTube. Olha só. Jeff, a polêmica. Coca-Cola Zero ou suco de laranja? A galera diz que se você quer emagrecer, opte sempre pela Coca-Cola Zero. Porque ela não tem calorias. E se você quiser emagrecer, você tem que consumir menos calorias. Já o suco de laranja, ele é cheio de calorias. E ele é a pior opção pra você emagrecer. Isso é o que a galera diz por aí. Eu tô mostrando aqui pra vocês ao vivo e ao vivo se isso é verdade ou não. Bom, quando a gente vai ver o suco de laranja, o suco de laranja, um copo de 200ml, segundo a Sônia Tucunduva, que é aí um parâmetro que a gente utiliza, uma tabela que a gente utiliza pra saber as calorias, um copo de 200ml consegue nos fornecer apenas 90 kilocalorias. Cara, 90 kilocalorias. Isso não é nada. Você tem que pensar que uma pessoa tem que comer por volta de 1.800, 2.000 kilocalorias por dia. 90 não vai ser nada, tá? E aí, esse mesmo copo de suco de laranja consegue nos fornecer 100mg de vitamina C. Um indivíduo adulto do gênero masculino tem que consumir 90mg de vitamina C. Esse copo já consegue suprir. Uma mulher adulta tem que consumir 75mg de vitamina C. Esse copo de suco de laranja já é o suficiente. Jeff, então eu não tomo nunca a Coca-Cola Zero? Você pode optar a tomar a Coca-Cola Zero? Naquelas ocasiões que você quer tomar uma Coca-Cola normal, opte pela Zero apenas para atenuar os danos. Por quê? Do mesmo jeito que a Coca-Cola Zero não tem calorias, a Coca-Cola Zero também não tem nutrientes, tá? Então é só nessas ocasiões que você vai utilizar a Coca-Cola Zero. Não deixe de comer porque você tomou a Coca-Cola Zero, tá? Lembra que o seu metabolismo energético precisa de vitaminas e minerais para funcionar. Se você quer queimar gordura, o metabolismo tem que funcionar legal, tá? E para ele funcionar legal, você precisa de vitaminas e minerais. Mano, eu vi aqui que tem umas quatro redações que vocês escreveram para mim. Eu vou dar uma olhada aqui. Pessoal, no dia 26 de novembro, você que está assistindo agora, a gente vai ter um curso sobre avaliação física. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço avaliação física dos meus pacientes. Se você quiser se inscrever, corre que dá tempo. Vamos fazer um bagulho legal aqui. Se você quiser se inscrever, se você se inscrever hoje, você tem um cupom de desconto de R$30,00, tá? Depois me manda um direct que eu te passo as informações. Vai ser aqui, vai ser só presencial, não vai ter online esse curso. Por que que não vai ter online? Porque, cara, você vai vir aqui, você vai fazer as dobras culturais. Eu vou ficar vendo, vendo se está fazendo certo essa porcaria ou não.